Quais são os princípios, então, desse estilo de vida? Quais são os fatores que eu tenho que levar em conta para ser o mais saudável possível a esses olhos, sabe? Cara, é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que eu me faço todos os dias, inclusive, porque é muito fácil eu falar para você. Putz, dorme bem. Putz, faz atividade física. Putz, tem ali exposição solar, come de maneira mais saudável. Mas isso é extremamente individual. Então, putz, eu atendo todo dia pacientes que sofrem traumas de abuso, que têm infâncias muito difíceis. Então, eu acho que hoje o que mais conta é a gente cuidar da parte emocional. e como foram criados, como foi criado esse comportamento ao longo da vida. Porque se você não consegue cuidar da sua saúde mental, você não consegue ter uma mudança duradoura no teu estilo de vida, entendeu? Todo mundo sabe que é legal dormir, que precisa dormir, que precisa fazer atividade física, etc. Só que você não tem um mindset, você não se conhece, né? Você não busca esse autoconhecimento, fica muito difícil, né? Falando da parte lógica, mas fazendo você entender um pouquinho sobre uma relação de causa e efeito com o estilo de vida, tá? Pensa que os primeiros hominídeos na Terra, eles apareceram há cerca de 2,5 milhões de anos, tá? Se a gente colocar os primeiros mesmo. E durante todo esse tempo, veja, durante 2,5 milhões de anos, a Terra, o nosso ambiente, ele não mudou muito. Tem ali muitas coisas iguais, né? A gente ainda tem o sol, a gente ainda tem o solo, a gente tem todas essas características. E nossa genética, o nosso genótipo, ele foi esculpido nesse ambiente, entendeu? O primitivo. Então, pensa que você tinha muita exposição solar de manhã, você era obrigado a dormir muito cedo, você era obrigado a se movimentar muito, você era obrigado a passar fome em alguns períodos, entendeu? Essas provocações que a gente chama de hormese, né? Resumindo, tudo que não te mata, te fortalece, faz com que você crie um ambiente cada vez mais saudável pro teu corpo. É como se fosse uma provocação mesmo. Aí, acorda aí que você precisa viver, né? Só que nos últimos 100 anos, praticamente, um pouco mais, na verdade, mas principalmente nos últimos 100 anos, tudo mudou no nosso ambiente. Então, você tem radiação a hora que você quer, você tem comida a hora que você quer, você criou ali um ambiente pro seu genótipo muito mais hostil. Não tem mais necessidade de se movimentar tanto. Não tem mais necessidade de se movimentar tanto, exatamente. Então, você tentar mimetizar, né? Algumas dessas características desse homem primitivo torna-se fundamental pra você adquirir saúde. Então, pra você ter ideia, hoje tem um estudo mostrando que se você dorme depois das 23 horas, já aumenta seu risco de ter depressão, por exemplo. Já faz com que você fique mais reativo no dia seguinte. Tem uma região do seu cérebro chamada amígdala. Não é amígdala da garganta. Mas é uma região que controla a sua impulsividade. E quando essa região está mais hiperestimulada, você tem piores comportamentos. Você torna-se mais agressivo. Você acaba sendo um pouco mais impulsivo. Então, imagina uma pessoa. E depois, se você dorme depois das 23 horas, você já tem uma tendência a ter um hiperestímulo dessa região do seu cérebro. Então, o resumo, né? Não era pra você dormir depois das 23 horas. Se a gente seguisse alguns padrões, né? E, com certeza, a humanidade seria bem mais saudável. Engraçado isso, porque a forma que o ambiente está hoje, o acesso, por exemplo, à luz artificial que a gente tem com as próprias lâmpadas, etc. Mas o celular de noite faz o cara ir dormir mais tarde. Isso faz ele acordar mais estressado. O que faz ele ficar mais impulsivo e come uma besteira. E aí aquilo vira uma bola de neve, né, cara? Sim, cara. E esse que é o lance, né? Isso que a gente está tentando resgatar, né? Tem uma frase de um filósofo indiano chamado Jidu, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte. Não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade profundamente doente. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!